Ok, tá na hora do 0800 aqui na Bit98, vamos nessa! A partir de agora, a voz da periferia fala mais alto na Bit98! 0800! 0800! Cultura Urbana, totalmente liberada pra você! 0800! Bit98! Tá no ar o 0800 aqui na Bit98, Buenas Noites, Marcos Faustini! Boa noite, Paulo! Mais uma segunda aqui junto com os nossos ouvintes, o programa de hoje é um programa especial, um tema importante pro Brasil, na última semana as redes sociais bombaram com diversas reclamações com a última pesquisa do IPEA, uma pesquisa que dizia, resumindo a grosso modo, que a mulher era a verdadeira culpada se usasse roupa curta pelo estupro. Cara, eu tô rindo aqui porque é tão surreal isso que... só rindo, cara! Então a gente resolveu fazer um programa dedicado a isso, trazendo pessoas que tão aí militando e que fazem coisas. Tem aqui hoje a professora Verônica Tostes, da Faixa, pesquisadora da UERJ, que vai conversar com a gente, MC Sabrina, a rapper combatente e a Raquel Spinelli, lá do Morro da Providência, que criou um projeto bacana com as meninas adolescentes, vamos conversar sobre o tema. Vamos começar com música, Paulo? Vambora, vamos começar com música. DJ Sbaré e Monchoque com a gente aqui no 0800, na Beat 98, tá no ar, vamos nessa! O que rola na rua, rola na Beat 98! 0800 Vem eu me agradecer, já que eu vejo, mas eu digo não vai rolar. Agora é tarde pra você querer me ganhar É a bola que te olho, mas eu não quero mais ficar Admito que acho graça em ver você, papai Vem se deixar render Vou como sereia naufragar você Satisfaço o meu prazer Te provocar e deixar você querer Agora eu vou me vingar, menina, má Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina, má Agora eu vou me vingar, menina, má Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina, má 20 e 98, DJ ou choque no 0800? Sem querer, roubei seu coração Desculpa meu amor, não tive a intenção Por favor, desgoste de mim Pois eu não mereço ser amado assim Não sou de uma pessoa só Não curto amores, eu curto os sabores Da vida sem rumo Você quer um minho, precisa de carinho Tem que ser muito bem amado Eu sou a carinha das noitadas Curto as madrugadas Bebendo uma gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa Eu gosto de virar as noites Eu sou a carinha das noitadas Curto as madrugadas Bebendo uma gelada Não gosto de ter hora marcada Pra voltar pra casa Eu gosto de virar as noites nas baladas Sem querer, roubei seu coração Desculpa meu amor, não tive a intenção Por favor, desgoste de mim Pois eu não mereço ser amado assim O que rola na rua Rola na Beat 98 0800 Vamos nessa, 0800 aqui na Beat 98 Marcos Faustini Vamos falar sobre esse assunto complicado, rapaz Das meninas, né? Tomando eu E o programa de hoje vai ser todo A nossa trilha do Baré e Monchoque Vai ser de MCs Todo cantoras Vamos dedicar o tema a uma trilha feminina Já pra gente começar o programa Pra quem tá ouvindo, né? Que não tem a sorte do aroma Tá um cheiro gostoso no estúdio Tá bom demais o perfume aqui do estúdio É uma melhorada, né? É uma melhorada sensacional Aliás, vou sugerir que vocês façam sempre isso Toma as meninas e tal É uma beleza Ana Paula Lisboa Vamos começar já dando dica pro nosso ouvinte Vamos falando de legal pela cidade Que as mulheres estão fazendo Então, pra começar eu trouxe duas dicas Uma de uma senhora, Tia Dorinha Lá do Morro do Jacarezinho Que amanhã tá completando 100 anos, gente Uau! Um salve aí pra Tia Dorinha Parabéns! Salve Tia Dorinha do Jacarezinho E os moradores lá do Morro do Azul Que é lá em cima, lá na parte mais alta Lá do Jacarezinho Vamos fazer uma festa de aniversário pra ela amanhã Lá na quadra do Azul A partir das 5 horas da tarde Tem o pessoal lá do Cafunha da Lagem Que tá fazendo um documentário sobre ela Então, vou exibir a entrevista dela Enfim, vai ser uma noite bem legal Sensacional 100 anos é pra comemorar mesmo, né, Paulo? Com certeza Pô, pelo amor de Deus Muito bom, muito bom Tem mais alguma? E aí, depois tem uma sessão do Buraco do Getúlio Nesse sábado Lá em Nova Iguaçu No Bar do Ananias É bem perto É lá no centro O Diego Bion tá aí ouvindo com certeza Salve, Diego Bion É bem fácil de chegar É perto da estação de trem A partir das 21 horas E nesse dia vai ser lançado Uma campanha que eles estão lançando Do financiamento coletivo Do Buraco do Getúlio no Catarse Então você vai poder também A partir dessa data doar dinheiro Pra financiar esse cineclube Que rola já há um tempo lá E que é muito legal Lembrando que o Buraco do Getúlio É um dos principais cineclubes Da Baixada Fluminense Reativou a cena Grande cena Professora Verônica Tostes Olá, Faustine Tudo bem? Tudo bom O que que tá acontecendo com esse país? Uma mulher presidenta Alguns avanços nos últimos anos Mas ao mesmo tempo Uma pesquisa dessa Que depois até diminuiu o percentual Era o 26% Mas mesmo assim é alarmante Considerar que a mulher é culpada Pelas agressões por conta da roupa que ela usa O que que tá acontecendo com esse país? Bom, a gente tem uma mulher presidente Mas isso não significa Que o julgamento sobre ela Seja o mesmo que se tinha Sobre os presidentes homens, né? A Dilma não tem paz Enfim, a imprensa Os comentários Sobre ela não pode ir à praia Todo mundo fica avaliando O maiô que ela tava utilizando Enfim A questão da liberdade da mulher Incomoda muito, né? Então essa pesquisa Se o IPEA reduziu o percentual Pra 26% Tem uma outra pergunta na pesquisa Que não foi modificada Que era a seguinte Se as pessoas concordavam Se a mulher Se a mulher soubesse se comportar Veria menos estupros E 55% das pessoas concordaram com isso O que eu acho Bastante significativo Acho muito bizarro, na verdade E a pergunta outra dos 26% É assustadora, né? A mulher que usa roupa curta Merece agredida Está pedindo pra ser agredida? É, está pedindo pra ser atacada Era o termo da pesquisa Você não acha que a pergunta Já é mal formulada também? Eu acho que a pergunta É uma pergunta muito forte Ela quer revelar o que essa pergunta? Ela quer revelar o quanto As pessoas acreditam Que o comportamento da mulher Deve ser controlado Mediante ameaça física De violência física Então é uma pergunta muito forte Eu acho que se a pergunta Fosse até formulada De uma maneira mais suave Teria mais concordância com ela Como é o caso da segunda pergunta Se a mulher soubesse se comportar Veria menos estupros 55% das pessoas concordaram Quem é agredida? Deve procurar o que? Bom No caso de agressão De violência doméstica Ou agressões como estupro Tem o número 180 Que é a central de atendimento A mulher Em casos urgentes O que se recomenda mesmo É procurar Ligar o 190 Procurar a polícia Existem as delegacias comuns Mas muitas delas Não são nem um pouco preparadas Para atender a mulher Porque é recorrente É muito comum O próprio delegado Começar a questionar Sobre o comportamento da vítima Você estava de roupa curta? Você estava embriagada? Você estava em companhia de quem? Você estava que horas na rua? Então a mulher passa Por um verdadeiro interrogatório Para tentar prestar uma queixa Fazer uma denúncia Então o ideal é buscar A delegacia especial de atendimento A mulher A DEAN Na falta disso Tentar ir à delegacia Com testemunhas Com pessoas que possam também Te apoiar Ainda mais no momento Enfim De fragilidade E para o nosso ouvinte Que está ouvindo Está querendo se engajar Na luta Contra o machismo Estruturante Na nossa sociedade O que ela pode procurar Em movimento social Na internet Ou também Dentro da universidade A quem a gente procura Para poder contribuir Com essa luta? Olha No meu tempo de universidade Eu me sentia muito pouco acolhida Porque não existiam Muitos núcleos feministas Núcleos de mulheres Agora Recentemente Nas universidades Você consegue Facilmente encontrar Núcleos de mulheres Você tem na internet No facebook Por exemplo Você pode acessar A marcha mundial das mulheres Que é um movimento Feminista Enfim Que é bem interessante E vai dando informações O tempo todo De coisas que estão acontecendo Tem o blogueiras feministas Que as pessoas podem também ler Vários textos Super informativos Sobre um monte de questões Associadas a gênero A sexismo E prolifera hoje na internet Páginas No facebook Todas estão interligadas Se procurar da marcha Você vai encontrar outras Enfim O que vai ser preciso fazer Para a gente mudar Essa realidade do país? Olha, eu acho que a questão Do atendimento à mulher É prioritária Porque a legislação Avançou muito A gente tem hoje A lei Maria da Penha Como várias leis no Brasil É considerada Enfim Uma das pioneiras no mundo Mas a gente não tem Política pública Efetivamente Para conseguir transformar Essa lei Em algo importante Em ação concreta Respeitada Muito bem A começar pelo atendimento Nas delegacias Que precisa melhorar Muito bem Professora Professora Verônica Tosch Que é Professora e pesquisadora Da UERJ Também De gênero e racismo Eu estou Engraçado Eu acho essa discussão Tão surreal A gente está falando Sobre isso aqui A gente está em 2014 Já falou de disco voador Já falou de O homem vai à lua De celular De não sei o que Internet O mundo está Completamente diferente E a gente está falando De uma coisa Que é da idade da pedra Na verdade Então isso é muito É muito surreal Por que isso acontece ainda O ser humano está enlouquecendo Como é que você vê isso Que eu estou achando Que o assunto é muito Eu não sei como Abordar isso Sinceramente Faustino Desde a primeira vez Que a gente falou disso aqui Que você ficou mexido Eu fico Sem saber como entender Hoje em dia Ah ela está Com uma roupa Um pouco mais sensual Pô menina bonita Pode usar Bacana Legal E se não for Também pode usar Cada um se veste Como quiser Faz o que quiser Faustino usa barba Eu não uso E aí É que eu sou feio A gente que é feio Tem que correr atrás E assim E a gente vai E aí eu fico bobo De ver isso Isso acontecendo O ser humano Está enlouquecendo Você enxerga isso também Porque fora o lado Todo Da questão Jurídica Social Eu acho que tem uma parada Maluca no meio disso tudo Também Não tem não Eu acho que tem Por um lado Tem uma certa emancipação Da mulher A mulher tem Mas isso incomoda tanto Conquistado Ainda hoje Incomoda muito Mas ainda hoje Teve uma pesquisa Feita há pouco tempo Pelo Instituto Avon Que falou que os homens 85% dos homens Consideram Inaceitável Que uma mulher Fique bêbada 69% Que ela sai com os amigos Sem o namorado Ou o marido Do lado E 46% Que usem roupas justas E decotadas Então Né Você vê que existe uma Essa pesquisa é feita com homens Feita com homens Um público masculino Isso aqui são os percentuais dos homens Em resumo Que ela vire um objeto dele É Que faça o que ele quer Que seja passiva Submissa E não é uma pessoa Com desejos Direitos Prazeres Muito Muito chão ainda Pra gente Melhorar Em Paulo Ó O ouvinte que estiver Escutando a gente aí Quiser participar Da sua opinião Se considera o nosso país Ainda um país Machista É só ligar Que a gente vai interagir aqui Qual é o número mesmo Paulo Vamos lá 24610098 O telefone da Bit98 Tá aí liberado Pra você participar à vontade Obrigado professora Verão de música Vamos trabalhar DJ Vamos embora 2098 0800 Hoje eu quero só dançar até de novo De madrugada Tô querendo me acabar até ficar cansada Hoje eu quero só dançar até de madrugada Tô querendo me acabar até ficar cansada Vem Vem Mas tem que vir com tudo Quer entrar no meu mundo Eu vou fazer você virar Vem Mas tem que vir com tudo Quer entrar no meu mundo Eu vou fazer você virar Eu vou fazer você virar Vou descendo Descendo Do jeito que eu sei Rebolando Mexendo Eu já te ganhei Com malícia Fazendo tipo sensual Se eu te pedo Desejo Pode acessar Vem Mas tem que vir com tudo Quer entrar no meu mundo Eu vou fazer você virar Vem Mas tem que vir com tudo Quer entrar no meu mundo Eu vou fazer você virar Imagina a hora que eu te encontrar Imagina a hora que eu te encontrar Você me pegando Eu te faço gamba Se aqui você quer Não adianta esconder De beijo gostoso Você vai ver Então não espera Entra com tudo Entra no meu mundo Eu te faço pirar Vem me prova E sente qual a sensação Vou dançar Te envolver Ao som do tamborzão Nesse jogo gostoso Te faço suar Vem depressa Que o seu tempo pode acabar Vem Mas tem que vir com tudo Quer entrar no meu mundo Eu vou fazer você virar Vem Mas tem que vir com tudo Quer entrar no meu mundo Eu vou fazer você virar Vem Vem Mas tem que vir com tudo Com tudo Quer entrar no meu mundo Meu mundo Eu vou fazer você virar Vem BIT 98 0800 Cultura Pura Popular De rua Vambora 0800 aqui na BIT 98 Marcos Faustini Opa Já tem ouvinte na linha Tem galera ligando aqui 24610098 Pra participar Alô 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 Quem fala? Marcos Peixoto Salve Marcos Boa noite Tudo beleza? Boa Tudo bem Tá ligado no nosso programa 0800? Tô Tô vendo o curso Tô dirigindo e escutando Beleza E falando no celular Mas deixa quieto Você Você Tem quantos anos? 44 Você é casado? Solteiro Solteiro Mas você tem namorada? Noiva? Por enquanto Nada, nada Mas já foi casado? Sim Não Sempre solteiro Hum Esse é convicto Meio difícil né Você tá acompanhando Marcos A conversa aqui de hoje Do 0800 Sobre machismo A pesquisa Violência contra a mulher Eu tô acompanhando O que você tá achando? O que você tem O que você pensa aí Sobre os homens? Os homens consideram as mulheres Objetos Não é isso? Eu acho Cara, isso é um absurdo Porque eu acho que o ser humano Independe de sexo É ser humano Então a gente tem direito a tudo que todos têm direito Então a gente não tem que ser rotulado E as mulheres têm direito e os homens não têm Acho que a gente deve viver aí os direitos pra todos né? Acho que não tem que haver essa discriminação não E você acha que Se você Alguém viesse Fazer uma pesquisa a respeito disso A gente já tá vendo aqui Várias pesquisas estão aparecendo Cada vez aparece mais pesquisa Tá vindo um monte de coisa à tona Que a gente até nem sabia Que a opinião era tão forte assim ainda Você responderia numa pesquisa dessas A respeito de A mulher tem que usar uma roupa Menos ousada Mais comportada A mulher tem que Ficar em casa Não pode sair sem o namorado O marido Enfim Se ela sair ela tá querendo ser atacada Pois é Você numa pesquisa dessa Você responderia Na boa assim Isso Essa mesma opinião que você tá tendo com a gente aqui? Cara Em qualquer lugar do mundo Eu responderia do mesmo jeito que eu estou Que eu estou pensando Eu acho que é um absurdo Usar uma roupa não é motivo Pra que ninguém seja atacado Ou seja rotulado de qualquer outra coisa Por estar usando uma roupa Ela vai ter que ser respeitada Independente da roupa que ela tá usando Independente se ela sair com o marido Ou com as amigas Enfim Ela é um ser humano Ela tem que ser respeitada de qualquer forma Olha aí Marcos Você acabou de ganhar a simpatia da Verônica Que tá aqui sorrindo Balançando a cabeça É Muito bom Bacana E o que você acha que leva o cara a responder O contrário do que você pensa Na pesquisa dessas? Cara eu acho que a gente Acho que não tem Chegou no amadurecimento Como ser humano né Aí não amadureceu ao ponto Ao ponto de De poder ver que o ser humano É uma coisa global né cara É uma coisa diferente O homem e a mulher São todos iguais É uma coisa só Agora Marcos Não sei se você concorda comigo Eu acho que nessa hora A lei tem que ser rigorosa né A pessoa que agride uma mulher Ela tem que se submeter à lei Eu acho que Tanto uma mulher que agride um homem Ou um homem que agride uma mulher Os dois tem que sofrer as penalidades Exatamente Ser humano nenhum pode ser agredido Ou pode ser discriminado Ou pode ser tratado diferente Todos somos iguais Bacana Tá joia Marcos Obrigado pela participação aí No 0800 E valeu a opinião tá Falou Um abraço Um abraço Um abraço pra todos Valeu valeu Agora o ouvinte que tá ligado aí com a gente Tamo aqui com o MC Sabrina Fala Paulo É ia falar isso mesmo Tamo aqui com o MC Sabrina Que veio presentear o nosso programa Tudo bem Sabrina Tudo ótimo É um prazer estar aqui com vocês Tá cheirosa hein Sabrina Tá beleza Obrigada Tá beleza E aí Sabrina Cara eu vou dar um depoimento aqui Eu conheço a Sabrina Já não sei nem mais em quantos anos A gente já se conhece há alguns anos É eu tenho 10 anos aí de estrada Então eu te conheço há 10 anos mais ou menos Ou um pouquinho mais Mas enfim Eu já vi shows da Sabrina Inclusive no início Bem no comecinho da carreira E depois já Já conhecidas MC Sabrina e tal Né Palco lotado Aliás público lotado Casa lotada Sabrina no palco E eu já vi coisas acontecerem em shows da Sabrina E a atitude da Sabrina Sempre foi muito interessante assim Muito corajosa inclusive Uma vez Eu tava assistindo um show da Sabrina Um circo voador E aí um cara subiu no palco Entrou numa de fazer graça Devia tá meio bêbado Ele tava fazendo graça Queria rebolar Não sei o que lá E aí ele passou do ponto Da graça que ele queria fazer Da melancia que ele queria pendurar no pescoço E aí a Sabrina Conseguiu De uma forma muito É interessante Acabar com a graça do cara E ela colocou O cara numa posição Mostrando assim Pro público todo ali Que mulher nenhuma gosta disso E o homem Que faz esse tipo de coisa Não tá atraindo a mulher Não tá fazendo graça pra mulher E aí o público ganhou A simpatia da Sabrina Na mesma hora O cara ficou Querendo enfiar a cabeça Em algum Buraco no chão E sumiu do palco Foi embora E assim De uma forma muito legal Ela conseguiu reverter Uma situação que poderia ser esquisita E aí tem a ver com essa coisa Do homem com a mulher É louco Eu costumo dizer que Cada cabeça é um mundo Então quantos mundos vão dar Mas eu tenho uma música Chamada Sexy Que fala um pouco sobre isso Do pensamento do homem O que o homem pensa realmente Em uma mulher Eu falo Sexy Querem que a gente seja sexy Querem que a gente faça pose Que faça caras e bocas Santa Querem que a gente seja santa Querem que a gente seja virgem Depois reclamam que nós somos loucas Daí eu falo Camisa de força pra eles Os homens nunca sabem o que querem São tão complicados Mas dizem que nós mulheres É que é sexy Pode ser pose Se tiver a ver santa Não sou e nem vou ser jamais sexy Pode ser pose Se tiver a ver santa Aí eu falo Quanto tempo faz que eu não sou mais virgem? Por quê? Entendeu? Essa música de Alvaro Sóce E eu estava pensando muito Em mostrar um pouco Desse lance da sensualidade Mas ao mesmo tempo Eu vou falar que Eu não sou um objeto Eu me preocupo muito Em passar isso Porque a mulher não é um objeto A mulher Ela é Claro A mulher já por si só Já é sexy Ela passa o cheiro Ela é coisa do cheiro Da mulher É impressionante Mas é difícil Eu falar sobre esse assunto Porque cada mulher Realmente se porta de um jeito Cada mulher se dá Sabrina Você acha que MC De funk O preconceito Fica maior Por ser uma MC De funk? Fica 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 Eu estou há 10 anos Assim na estrada E quando eu comecei A única referência Que eu tinha de MC Era MC Cacau Que era a esposa Do Marcinho Na época E só ela cantava Então Eu vim Na época que eu vim Só tinha essa pão Menor Do Chapa Deixa eu ver Fazendo um salve aí pra galera Claro né E uma galera Que já estava Mas só homens Eu falei Cara Eu vou chegar No meio deles O que eu vou fazer? Aí eu pensei Eu falei Eu posso estar ali No meio da galera Mas eu quero mostrar Que eu vim Pra mostrar meu som Infelizmente A mulher Como eu falei A mulher Ela tem curvas As curvas A silhueta da mulher Chama a atenção do homem Mesmo ela Colocando uma roupa Apertada ou não Porque antes O lance de olhar A canela da mulher Não tinha esse lance De olhar a canela da mulher? Não tinha? Então é louco Então eu não sei O que passa na cabeça do homem Entendeu? Então é louco E assim Eu sempre me preocupei Um pouco com isso Porque eu penso assim Se destampar um pouquinho E por que não pode Estampar um pouquinho cá? Eu tenho essa ideia Eu pelo menos Eu falo por mim Sabrina Então eu procurava assim Botar conjuntos Na época que eu me vestia Acho que até o Paulo Beto Lembra, né? Botar uns conjuntos assim De tal Eu me vestia um pouco mais Aí com o tempo Que eu vi que a galera Respeitou por causa Do meu som Da minha música Da minha letra Que eu queria mostrar Minha letra Meu som Da atitude Da atitude Aí eu passei já Pintar mais cabelos Passar mais maquiagem Então Porque infelizmente Rola sim O preconceito Porque tem Acho que toda Toda música Tem dançarinos Essas coisas Tem aquela coisa Do cenário Você tem que Colocar ali Aquela coisa lá Como se diz Desculpa até As meninas dançarinas Elas estão ali Pra realmente Fazer aquela coisa Bonito Do cenário Mas confundem Profissionalmente Isso Confundem tudo Eu não sei como Falar É até difícil Pra mim Me expressar Mas eu posso Falar por mim Rolou muito Preconceito E eu consegui E hoje Ainda rola Mas não é tanto Mas eu acho Que eu consegui Me superar Porque é louco Os caras Olham a mulher Já de tipo Ih a funkeira Tá aqui Nossa Entendeu Rola isso Então é importante Ou o homem Ver a mulher Com o objeto Infelizmente Pra nossa ouvinte Que tá escutando É importante Ter a atitude E se posicionar Pra se defender Nesse momento Acho que vai muito Da mulher sim É verdade Não adianta Eu falo por mim Entendeu É muito doido É doido É doido É difícil falar Muito bom Sabrina vai cantar Pra gente agora De novo Eu tô de capela Hoje eu tô sem Mordidia Egramas Do Rafael Salve Hoje não deu Pra ele vir Mas é Uma música Que eu fiz Com bochecha Que é linda Pode me invadir Te quero Pela vida inteira Vem abusar De mim Dá de novo Aquela suadeira Hoje se eu te tocar Tu vai se render A paixão A gente vai se amar E abrir o coração É mais fácil cantar Malheira Malheira Show de bola Show de bola MC Sabrina Tá com a gente Também aqui No 0800 Na Beat 98 Daqui a pouco Sabrina volta A conversar Com a gente Também Vamos de mais música Com os DJs Baré e Mão Choque Vambora Então vamos nessa Vamos nessa Vinte e noventa e oito Zero oitocentos Vamos noventa e oito Vamos noventa e oito Vamos, vamos, vamos Hoje eu tô que dor Vou pro baile dançar O sofrimento acabou A liberdade já chegou Hoje eu tô que dor Vou pro baile dançar O sofrimento acabou A liberdade já chegou Tentar o meu primir Tirar o meu sorrir Mas eu não vou cair Desse fim eu vou cair Minha sorte, minha luz Já levaram minha cruz Fera ferida, sobrevivir Fácil é falar de mim Difícil é se passar por mim Você não sabe o quanto eu sofri Mas aprende Hoje eu tô aqui Hoje eu tô que dor Vou pro baile dançar O sofrimento acabou A liberdade já chegou Hoje eu tô que dor Vou pro baile dançar O sofrimento acabou A liberdade já chegou A liberdade já chegou Tentaram me oprimir Tirar o meu sorrir Mas eu não vou cair Desse fim eu vou cair Minha sorte, minha luz Fica levaram minha cruz A liberdade já chegou Hoje eu tô que dor Hoje eu tô que dor Tô que dor Vou pro baile dançar O sofrimento acabou A liberdade já chegou Dá só um tempinho Zero oitocentos Volta já Na bit noventa e oito Bit noventa e oito Bit noventa e oito Onze e trinta e dois Pé de pato sem utilidade Desapega e vende agora Na OLX Fotografou, publicou Desapegou OLX Baixe também o aplicativo Para celular Desapega, desapega OLX Todos que forem com a badada Bit noventa e oito Quinta, dezessete Na viradouro Não pagam até meia noite Na noite do flashback As melhores dos anos Setenta, oitenta e noventa Não percam Quinta, dezessete Flashback na viradouro Com a badada bit noventa e oito Você entra de graça Até meia noite Classificação dezoito anos Zero oitocentos De volta Na bit noventa e oito Estamos de volta Com o zero oitocentos Na bit noventa e oito Marcos Faustini Salve, salve A gente fala aqui Sobre essa história aí No meu corpo Mando eu Exatamente Estamos aqui com o ouvinte A Joana de Nova Iguaçu Que está militando Na causas Boa noite Joana Joana Oi Tudo bem? Tudo bom Salve Joana Um beijo pra você Querida Tudo bem aí Nova Iguaçu? Tudo ótimo Conta pra gente Desse manifesto Que você fez Pelos direitos Das mulheres Então Eu fiz esse manifesto Exatamente Por ficar incomodada Por essas questões Machistas Do dia a dia Enfim Da sociedade Que a gente vê Que não é uma questão Só daqui do Brasil É do mundo inteiro Então Eu posso estar lendo? Posso falar? Lê um pedacinho pra gente Falou então É assim Meu corpo é o poder Tem que ser linda Mãe Profissional Boa filha Boa esposa E amante fatal Celulites e estrias Aberração total Veja a mulher da revista Que fez igual Porra Na moral Parem com esse papo Deixe quieto meus culotes Minhas mamilos Nem tão rosadas assim Minha cintura Nem tão afinada assim Com pelos gordurinhas E peito caído Sou mulher perfeita Pelo menos pra mim Meu corpo a mim pertence É bom começar a entender Não é porque transo contigo Que ele pertence a você Se saio mostrando os peitos Ou as pernas Não é porque quero ser estuprada A roupa sou eu que escolho Não venha me rotular Roupa justa e curta Não é sinônimo de ser vazia E mesmo se eu fosse Ninguém tem o direito De me abusar Mas se isso se leva A crer que sou Pois é assim que foi ensinado Veja bem Macho Alfa É melhor repensar Esse seu conceito Totalmente equivocado Não pode ver um rabo de saia Se fico logo excitado Melhor deixar esse seu pinto Queto e nem venha de gracinha Pro meu lado Se não tá ligado Roupa não quer dizer nada Infelizmente lá no Oriente O que mais tem A mulher de burra Tá sendo violentada Vai isso Uau Joana Bacana hein Parabéns hein Contundente Mandou papo reto Um grande beijo Um grande beijo pra você E obrigado pela participação Aqui viu Valeu É isso aí Falou galera Olha aí Paulo A mulherada tá reagindo É Mas tem que reagir mesmo Cara Tem que reagir mesmo Agora é o seguinte Tô aqui Trouxe aqui pro nosso programa Hoje o ouvinte aí Que tá ligado com a gente Uma figura que há muito tempo Tá no ativismo Na luta da causa das mulheres Através do hip hop e do rap É a rapper combatente Salve salve combatente E aí Faustine Salve salve Boa noite aí galera ligada na beat É isso Cultura urbana É desenrolo nosso É papo nosso Na nossa língua Do nosso jeito E é assim que tem que ser Vamos desmascarar hoje aí Muito bem, muito bem Você tá na luta há muito tempo O rap é machista? Já foi bastante Hoje a gente conseguiu conquistar Um espaço muito bacana Tem uma Karol Conká aí Rolando no mundo inteiro De saia De cabeça raspada É porque muita mina como eu De calça larga Entendeu E botando o dedo na cara Conseguiu Fazer o nosso lugar Entendeu Muito bem Agora além de rapper Você tem uma história Que eu admiro muito Que começou lá atrás Num documentário Que você tinha um grupo E... Como era o nome Desse documentário mesmo? Fala Tu Fala Tu Que acompanhava um grupo De meninas E... Além disso É mãe Universitária Trabalhadora E ainda Rapper Militante Ativista Universidade das Quebradas Quanta coisa Uma mulher Se dispõe Pra tá inventando O seu lugar Né? Muito bonito O que é que é isso? Bom Eu acho que o primeiro desafio Foi Geralmente isso Assim Essa questão Do homem Achar que ele tem Que ter posse Sobre a mulher A mulher ser um objeto Né? E... E... Principalmente assim No hip hop Isso começou muito forte Porque assim É... O produto norte-americano Que chegou aqui Não chegou a militância Primeiro chegou a estética E veio uma estética De mulher nua Com rabão pro alto E biquíni cavadão E batidão Entendeu? Mas e aí? E a letra? Né? E aí como é que fica? Assim Pô Então será que todas as minas Do hip hop Têm que ter essa postura também? Pode falar um pouquinho Mais grosso e tal E aí você vem pro Brasil Você vem pra uma época Pós-soul Né? Então essa é a época Do cabelão black power É a época da calça boca de cima Mas ao mesmo tempo Você vem com a atitude Você vem com a poesia Né? E você tem que colocar A docilidade no meio Que tinha muito homem Né? Inclusive eu tô assim Da tua abismada Entendeu? Pra vocês DJs aí Pautini Segue a sugestão Cadê uma beatmaker mulher? Cadê uma mulher aí? Vai chegar Vai chegar Mas tem problema Esse programa inteiro É produzido Dirigido por mulheres também Mas a gente tem que tá Na parte técnica também Tu quer tudo Não tem que questionar essa Deu mole Porque é tudo Combatente que é tudo Né? Claro E mais um pouco Por que não? Podemos Não podemos A gente lutou tanto Pra chegar nesse lugar E agora vem uma Uma pesquisa assim Ridícula Extremamente machista Entendeu? E eu fico me questionando Porque assim Eu me lembro Que eu participei Da manifestação no passado E aí eu fui entrevistada Também Entendeu? Porque a gente tá aqui Rodeado de homem A galera não tá concordando A galera que ligou Também não concordou Fiquei triste também Que a galera que concordou Com a pesquisa Que também não ligou Pra dizer que não aceita Mulher de chortinho Entendeu? Ia ser tão bacana O que você tá dizendo Com o batente É que pra gente Encarar essa questão Vai ter que ter conflito Né? A gente tem que desmascarar A gente tem que desmascarar O preconceito Tem que começar Com essa parada Porque todo mundo Quando explode uma polêmica Todo mundo quer posar de santo Entendeu? Todo mundo vem com uma postura Não, minha mulher jamais Mentira Minha mulher é o cacete O papo é bem assim Não, minha mulher é o cacete Ó, tu não vai sair Que sorte não Ó, tu não vai botar Esse biquíni na praia não Ó, tu não vai ver MMA com os meus amigos Não, o papo é outro O papo é outro Então eu acho que a gente Tem que começar A desmascarar Tô achando maneiríssima A campanha na internet Mas assim Além da questão do corpo Eu acho que falta Muitas outras coisas Pra gente questionar E principalmente O meu maior campo de atuação Que é o rap Que é a música Onde as mulheres Assim, elas esqueceram Boa parte dessas mulheres Elas ficaram muito tempo Esquecidas Só cantando musiquinha de amor E muitas vezes A gente só podia subir No palco pra cantar rap Pra fazer a parte da back vocal Entendeu? Então assim Vale a pena lembrar isso Tem que mudar E vale a pena lembrar Que muita mina hoje Tá no hip hop Mandando muito bem Como DJ Como beat maker Como grafiteira A gente tem uma grafiteira maravilhosa Anarquia Entendeu? Super feminista Super feminista Roda o mundo inteiro Com a questão da mulher Então assim Gente Eu tenho um quadro da anarquia Lindo que ela fez pra mim Que são as gêmeas Lindo Um salve pra você Anarquia Vida longa Um salve Então manda pra gente Um papo reto Aqui pra gente Pois é né Faustina Eu mandei a música Mas você gosta do ao vivo Eu gosto Ah tá Coladinho É assim Olho no olho Tá vendo? A periferia é assim Vamos lá Então eu fiz esse rap assim Questionando muito Essa questão do posicionamento Da mulher E da mulher só ser vista também Do lado da estética também né Como sempre a garota propaganda Então vou cantar um pedacinho De uma música chamada Beleza interior E que fala justamente Dessa crítica Que a mulher tem que ser Sempre um símbolo né Sexual o tempo inteiro É Como mandar capela né Não tem beat né Tá vendo? Se tivesse mulher no beat aí Tá vendo? Tá vendo? Tem beat Tem beat Aqui é beat Aqui tem beat Tudo que tem Aqui é beat Aqui é beat Tem beat Ah mas vai botar um tamborzão Botando um rap aí Manda aí Então vamos lá Manda um suave aí Vamos ver no que que dá Tem várias minhas maneiras Com estilos legais Tem vários caras bacanas Que podem ser ideais Utilidade ao extremo Não é uma coisa normal E se tiver muita marra Não dá pra dar uma moral Esse é o som Fiz o produto somente pela embalagem Não vai julgando as pessoas Somente pela imagem Esses padrões de beleza Que impuseram pra gente Tornando mais solitário O coração dessa gente Quem já cansou de ouvir Você não pega ninguém Mas engraçado quem fala Vive sozinho também Avaliando belezas Que fogem do conteúdo Com mil desejos profundos E sentimentos com furo Não sou A garota é propaganda da escola Meu namorado não é o Bigfootball E mesmo assim vou provando Que eu tenho valor Não sou A garota é propaganda da escola Meu namorado não é o Bigfootball E mesmo assim vou provando Que eu tenho valor Na busca desenfreada Pelo corpo perfeito Não se aceita defeitos O silicone é o jeito Pra devolver autoestima Pra colocar tudo em cima Atrofiando as mentes Que só vivem deprimidas Menosprezando a beleza Interior que porém Atitude e respeito Eu sei que é pra quem tem Se posicione sempre Para ser alguém Supere todas as críticas Elas vão e vêm Não sou A garota é propaganda da escola Meu namorado não é o Bigfootball E mesmo assim vou provando Que eu tenho valor Não sou A garota é propaganda da escola Meu namorado não é o Bigfootball E mesmo assim vou provando Que eu tenho valor Por isso não me invente É isso Muito bom E super produzido Pra encontrar esse seu som Vai aonde? Então Internet A produção é de um cara Muito bacana Que é o André Gomes Entendeu? Que me atendeu super bem Quero muito agradecer Essa produção maravilhosa Muito bem E é isso Por enquanto eu tô divulgando Devagarzinho na internet Porque é assim né Tu sabe que eu sou cheia de marra O som não é pra todo mundo É só pra quem tem atitude Mas na internet como? Com a internet? Facebook e Youtube É o nome do rap é Beleza Interior Beleza Interior Combatente Obrigado Combatente Vida longa Valeu Combatente com dois tês né É isso Xavier Ponto Xavier Valeu 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 Vambora DJ Vambora DJ Baré DJ Mão Choque Com a gente aqui no 0800 O que rola na rua Rola na Beat 98 0800 Beat 98 DJ Baré No 0800 Eu tô loucona No estilo americana Com bolso cheio de grana Doidinha pra zoar Passa, passa Que louca Eu tô no pique Me leva pra suíte Te faço um strip Pra você se apaixonar Beat 98 DJ Mão Choque No 0800 O ritmo é esse Então deixa de mironga Tô zoando a noite toda E curti na minha onda Noz, 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 novinha tá chapada Novinha tatarada Noz, novinha tá chapada Novinha tatarada Bebendo fica louca Bebendo fica louca Bebendo fica louca Tô zoando a noz, 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 noz Noz, 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 noz Bo guessed Pro sorrow O íntimo é esse, então deixa de mironga Tô zoando a noite toda e curtindo a minha onda Vinte e noventa e oito, zero oitocentos Vamos nessa, zero oitocentos aqui na Bit noventa e oito Marcos Faustini, vamos saber aí da agenda Vamos falar com o nosso querido Romário Romário Regi, grande liderança cultural de São Gonçalo O que tá em São Gonçalo, Rolando? Salve, salve, São Gonçalo tá na casa As dicas que eu vou dar aqui é a primeira da Lia Alves Que é uma grafiteira lá de Niterói, uma das poucas da região Que tá com uma exposição a partir de amanhã lá na linha 2, lá na Pavuna Que fica até o dia 11 E a outra dica é do núcleo de movimento de mulheres de São Gonçalo Que trabalha com muita política pública no campo dos direitos das mulheres Com cursos voltados pras mulheres e que tem um trabalho excelente lá na cidade Muito bom Romário, muito bom, mapeando Muita coisa acontecendo em São Gonçalo, né? Tem espaço é pouco, mas dá pra botar na internet também Pra quem quiser continuar acompanhando a agenda de lá Quem quiser saber mais é só entrar na página do 0800 Cultura Urbana Livre No Facebook, que a gente bota toda a agenda lá Agora, ouvinte que tá ligado na gente Paulo, vou apresentar uma pessoa aqui que eu gosto muito Raquel, lá do Morro da Providência Criou um projeto incrível dentro da agência Salve, Raquel, boa noite Salve, boa noite a todos os ouvintes Tava super nervosa pra estar aqui hoje Você falou do Morro da Providência Sabrina deu logo um sorrisão Representou a Prove, né Sabrina? Que beleza Mas e aí, Raquel? Conta pra gente como é o teu projeto Que você trabalha com as meninas Adolescentes grávidas lá na Providência Acabou de se transformar numa ONG Se legalizou, parabéns Ganhou o primeiro financiamento Isso aí Então, nós começamos em 2011 Na Agência de Redes para a Juventude E o projeto, ele começou atendendo meninas de 12 a 29 anos Gestantes da comunidade da Providência e arredores E lá, elas passam dois meses conosco Fazem um planejamento de vida A gente fala sobre sexualidade Fala sobre a maternidade E o nosso, um dos focos principais É a geração de renda Trabalhar bastante, assim, essa questão da geração de renda Que a gente fez uma pesquisa em 2012 E vimos que 42% das meninas não possuem renda nenhuma Elas são a maioria dependente, né? Ou da família, ou do companheiro E isso... E essa questão da renda também contribui Né, Verônica? Contribui muito para essa possível submissão de uma mulher Dentro de uma estrutura masculina Onde o homem é o centro É importante a geração de renda, né? É, muitas vezes a dependência econômica É o que faz a mulher não conseguir denunciar Um companheiro abusivo Né, ou enfim É... Encontrar outras formas de sobreviver, né? De cuidar dessa criança Ficar refém de uma situação, né? É, isso é muito real ainda Eu fico triste porque a gente sempre fala sobre violência E sempre a maioria das meninas Tem uma história para contar de violência Vivem a violência Eu tenho uma menina lá que acabou de fazer 17 anos Que não pode nem sair para procurar emprego Porque o cara não deixa Ela não deixa simplesmente ela fazer nada E parece que às vezes a lei da Penha não chega na comunidade As meninas ainda muito mal descem para ir para o Museu de Arte do Rio Que é ali do lado Muito menos vão descer para ir na Delegacia da Mulher Agora, além dessa questão da luta pelo direito O teu projeto, o que eu acho bacana Desde o primeiro da tua... Acompanhei a tua ideia nascendo O que eu acho bem bacana É que você também trabalha a autoestima O direito ao prazer dentro do teu projeto O book para ela se curtir grávida Para a gravidez também deixar de ser um problema E passar a ser uma coisa prazerosa Eu acho isso também muito interessante Esse lado positivo que você trabalha no teu projeto É, a sociedade vê, assim, a maioria A questão da maternidade na adolescência ainda muito A menina se diminui, exclui do convívio escolar Então a autoestima dela é muito afetada E a gente não faz nada sem autoestima A gente não consegue um bom emprego sem autoestima A gente não faz uma faculdade sem autoestima Então todo o grupo de gestantes A gente tem um fotógrafo voluntário Donatinho, salve Donatinho Que nos acompanha desde o início E ele faz um book maneiríssimo das grávidas Mostra o quanto elas são potentes Através das fotos Quanto elas estão lindas E a maternidade elas vão ter que encarar Então que seja algo maravilhoso Que elas possam viver isso plenamente E depois da maternidade Mostra pra ela que ela vive ainda Que ela pode sim fazer uma faculdade Que ela pode sim arranjar um bom emprego Ela não tem que ser subjugada A gente fez uma pesquisa Que as meninas chegam aos 20 anos, 25 Já no terceiro ou quarto filho E isso às vezes Interrompe o projeto de vida dela Exatamente Tem que planejar essa experiência de ser mãe Isso, então a gente pega essa menina Eu dou preferência a essa menina Na primeira gestação Pra que ela partir dali Se não planejou o primeiro Possa planejar os próximos E a sua própria vida Porque ela é muito nova, né? Agora você como uma moradora da Providência Você deve ficar com autoestima lá em cima Tendo a possibilidade de criar esse projeto Dentro da tua comunidade, né? Com certeza A gente já atendeu mais de 90 meninas Já passaram pelo projeto E eu vejo assim Menos de 10% engravidaram de novo Elas realmente repensaram Estão vivendo, estão trabalhando E eu fico muito feliz com isso Incrível Tem um conhecimento ótimo lá Vida longa O Providenciando Vidas Quem quiser ajudar Participar Como é que faz pra te encontrar, Raquel, e o projeto? A gente tá no Facebook Tem a página Providenciando Vidas O nosso e-mail é providenciando Arroba gmail.com Só me procurar Mandar o e-mail Que estamos abertos Muito obrigado Incrível, né, Paula? Bacana, muito legal, hein? Muito legal, muito legal Quem te viu, quem te vê, Raquel Chegou devagarzinho no projeto Foi crescendo Agora tá falando em pesquisa Incrível Agora estamos montando uma marca de roupa pra bebês Pra gente realmente gerar renda pra essas meninas Elas vão produzir A pedacinho de mim Quem quiser entrar lá no Facebook A gente tá produzindo enxovais Comercializando Pra que elas realmente possam ter renda Possam ser independentes Não depender mais de ninguém Show de bola Raquel Spinelli Bacana Show de bola Parabéns pelo projeto aí Maneiro É isso 0800 na Bix98 Caminhando pro fim É, já na reta final aqui Caminhando pro fim E a gente escolheu hoje aqui Baré e Monchoque Escolheram um clássico do funk Que Um clássico Pra celebrar essa noite Qual foi? Verdade Foi o rap das mulheres MC's Skel e Nilson O rap aí de Sei lá 1993 Que ganhou alguns festivais Então Desde essa época O funk também Já olha a questão Das mulheres E da igualdade Você gosta desse Desse rap MC Sabrina? Poxa cara Esse aí eu ainda tava de faraldas Eu ia falar isso Eu ia falar 93 Sabrina Mas aí também Eu tenho outros anos Essa galera É a galera do Eu amo baile funk Então a galera é funkeira de verdade Funkeiro raiz Porque Não só como o rap O meu funk É da periferia É da comunidade Então tem que ser bem visto Em tudo quanto é lugar Eu respeito muito a galera do rap Máximo respeito Eu amo o rap E Amo o funk Porque o funk É assim A realidade Fala tudo o que acontece Sem Como é que se chama hipocrisia Então o funk Pra mim Eu amo baile funk E com certeza Essa música vai ser F Eu só queria dar um toque Assim de leve Que assim O MC Skell Hoje ele é do hip hop É uma das figuras Que tem maior referência E maior respeito Entendeu Da Baixada Fluminense Então assim Salve pra vocês Skell que começou no funk Hoje tá no hip hop Com a gente E assim Começou com honra E ainda continuou Com muita honra E nessa época Os raps também Tinham levado mais Pro rap hip hop também Tanto que Essas mulheres É nessa aí É isso Vamos ouvir né Vamos ouvir Então vambora 0800 na Beat 98 O que rola na rua Rola na Beat 98 0800 É isso aí Pode crer Skell e Nilson Quem ama não mata Quem ama não maltrata Quem ama entende Quem ama compreende A mulher é a natureza E a natureza é a mulher Até que um dia eu parei Para pensar E pertene as coisas lindas Que Deus pode criar Criou a mulher A natureza deu a salvação Por esse mundo Depotente Cheio de ambição São mulheres Mas muito dizem Que são todas iguais Algumas delas Espancadas por motivo Banaste Maltratada Humilhada Por homem machista Mas na verdade Esses otários Se tornam racistas E de toda violência Eles querem usar Com palavras Indecente para humilhar E sem motivos Aparentes Se tornam rivais A consequência Disso tudo Crimes e imorais Hoje no ano A todo custo Tenta dominar E manter a submissa Sobre o seu olhar Usa sua força bruta Para amedrontar Usa sua voz Ativa Para manipular E sua vida Se torna Um pedadelo a mais Dominada Criticada Ela se torna Incapaz De amar E perturber O seu sentimento E vive sua vida Com o seu sofrimento Mas as mulheres De hoje em dia Já se dão valor E se libertam Da opressão Sem se importar Ela quer ser independente Ela quer trabalhar Se for possível Ser amada Ou quem sabe Se casar Uma das coisas Amabela E que Deus pode criar Com a beleza E o dom de outra vida Gerar Uma das coisas Amabela E que Deus pode criar Com a beleza E o dom de outra vida Gerar Com toda forma Feminina Tem o seu valor Se não importa Sua rata Ou a sua cor Mas muitas delas Sofrem O preconceito na carne Rejeitada E esquecida Pela a sociedade E critica E assumindo Seu estilo de vida Quem não procura Saber O que ali está E antes de falarem Mal da mulher Da vida Pense Poderia ser Da sua própria família São esposas São amantes E são atraentes Sua fragilidade É apenas aparente São mães Que lutam Pela vida Dos seus filhos Que por eles Sofre enfrentando desafios E são capazes De tudo Para proteger Brigar Matar Chorar Morrer Mas porém Algumas delas Se tornam covarde E abandonam O próprio filho Pelas ruas da cidade Mas nunca Atritique Por motivo Banal Não esqueça Que a criança Também tem o pai Uma das coisas Amabela E que Deus pode criar Com a beleza E o dom de outra vida Exagerar Quem ama não mata Quem ama não maltrata Quem ama entende Quem ama compreende A mulher é a natureza E a natureza É a mulher É isso aí Esquiel Pode crer Idealistas E fundamentais As mulheres Nesse mundo Também são capazes Ignoram o preconceito E querem seu direito E realizam sem ter medo Todo seu desejo E depositam sua família Sua razão de vida Conquistando experiência Ao passar do tempo Fugindo da ilusão Botando os pés no chão E provando para todos Sua libertação Mantendo sua moral E planejando o mal Adquirindo dia a dia Sua força mental Fugindo da ilusão Botando os pés no chão E provando para todos Sua libertação Fit 98 08% É isso, é isso Fechando a tampa do programa Falando das mulheres E agora? Com as mulheres Com as mulheres E a mulher que foi A nossa imagem do programa de hoje Do 0800 No Facebook Ouvinte pode ir lá E vai ver a Ana Paula Lisboa Que falou aqui semana passada Que tinha um sonho De fazer uma foto pelada Tinha um sonho É um sonho da vida dela Quero tudo na minha vida Fazer uma foto pelada Aí o namorado ligou para ela Na mesma hora Saiu correndo do estúdio aqui Levou uma dura do namorado Tem um WhatsApp Eu nem sei Levou uma dura do namorado Não foi, Falchino? Foi Ele fez a foto E ele escolheu Só que aí durante a semana Eles conversaram Negociaram E tal Ela convenceu Mulher convence, né? Mulher convence Nada, cara E ficou bonito Parabéns Cadu linda a foto Linda a foto É a edição da Marina Tem que falar Parabéns Marina Margaritou Pessoal O nosso ouvinte ainda vai conhecer A Marina Que está aqui no nosso programa Toda vez batendo foto Postando Marina Moreira A foto está lá A gente Para a galera Que quiser ver a foto Da Ana Paula Está lá a foto dela No meu corpo Mando eu Super legal a mesma foto Está lá no Facebook Facebook.com Barra 0800 Cultura Urbana Livre Tá? Isso aí Eu queria só falar uma coisa Porque tem muita gente Que é contra a campanha Contra a pesquisa Enfim Pessoal que ligou pra cá Mas tem uma parada Que rola Que eu brigo quase todo dia Que o estupro Não é só você tocar Na pessoa, né? Eu acho que o estupro Também está na fala Então homens Por favor Chega de chegar na mulher Com palavras Sabe? Chatas Chamando de gostosona No meio da rua Toda dia eu brigo Com pedreiro, gente Mas não é só pedreiro Tem muito engravatado Também que faz isso Assim, tipo Pega leve, né? Pega leve Os porteiros Então assim Não é só Mas não é só Emprego braçal Que eu zoo, né? Mas assim Intelectuais também Chegam de uma forma agressiva Ana Intelectuais também Intelectuais também Vamos deixar claro Eu não sou intelectual? Parada é o seguinte Meu irmão Não chega Só chega se receber O aceno Olha, mas olha de leve, né? Vamos, vamos Cara, eu acho assim Independente de qualquer coisa A forma de se chegar Numa mulher, né? Se o cara se interessa Por uma mulher E a mulher naquele momento Não está interessada no cara Tudo bem O cara vai tentar alguma coisa Beleza Mas a forma de chegar Diz muito Se ele realmente Vai conseguir consultar Essa mulher, inclusive Ah, com certeza Então, por mais que Ela esteja fechada Para aquele assédio Vamos colocar assim Entre aspas Naquele momento O cara tem que ter Um mínimo de sensibilidade E perceber que, pô Pera aí Tem um limite também, né? Para você Às vezes a pessoa está até Pô, preocupada Com algum outro problema na vida E o cara está ali Não, não é Não, antigamente Eu virava a cara Disfarçava Eu fico muito sem jeito Mas hoje em dia Eu estou me forçando A olhar no olho Às vezes eu xingo Já briguei na rua Black block total Enfim, um dia eu vou Acabar apanhando Mas agora eu estou brigando Mas é isso Mulherada fica ligada E o homem também se liga Mandou ver Até para não pagar mico também Mas uma negra linda dessa, né? Meu bem Desculpa Até para não pagar mico também Porque tem uns que pagam Me fala umas besteiras Que eu vou te falar uma coisa Paulo Semana que vem O tema do nosso programa É festa E proibição de festa Tema polêmico Vamos trazer uma galera Que está fazendo festa na cidade E também vamos discutir A proibição dos bailes E das festas Na rua Acho que vai ser bacana aí Obrigado a todos os ouvintes E até a semana que vem Valeu, Marcos Faustini Segunda-feira que vem 11 da noite Tem mais 0800 Aqui na BIT 98 Valeu, galera toda que veio Galera que ficou ouvindo Galera que participou Show de bola Valeu! Por hoje fechou Semana que vem Tem mais 0800 Na BIT 98 Partiu! BIT 98 Sou tu! Sou tu! Sou tu!